Ei ho, já cá estou, está na hora da aventura Eu vou, também podes, juntos neste Storybox Ei ho, já cá estou, está na hora da aventura Eu vou, também podes, juntos neste Storybox Quero saber, quero aprender Quero ouvir uma história de magia Ei ho, já cá estou, está na hora da aventura Eu vou, também podes, juntos neste Storybox Obladi, oblada, lalalala Anda Maria, já estamos atrasados para a escola Esta semana não vou à escola, estou muito ocupada Tenho de ir sairá para ganhar um concurso de canto Não vais à escola? Não sei se isso está certo Para que ir à escola se você é uma grande cantora? Pois, não sei bem Não achas melhor perguntar à nossa caixa mágica? Ok, ok, se vais perguntar à Storybox Padrinho é um menino que adora futebol Todos os dias caça às chuteiras E vai para a escola com a bola nos pés No caminho vê um campo de futebol vazio E decide parar para brincar Depois de brincar aos toques Dá um pontapé tão grande Que a bola entra pela janela de uma velha loja de relógios Bom dia, sou o Pedro Ou peço desculpa, mas a minha bola entrou pela sua janela Diz o Pedrinho Olá, eu sou o Sr. Tic Tac Toma, aqui está a tua bola Vejo que és um grande fã de futebol Mas esta hora, tu não devias estar na escola Pergunta ao religioeiro Não preciso de ir à escola Porque vou ser um grande jogador de futebol É melhor ficar a treinar Tens a certeza? Eu penso que sim Pedrinho encolhe os ombros Então, acho que a tua bola caiu no sítio certo Entre estes relógios, há um muito especial Onde conseguimos ver o futuro Te quer espreitar? Pergunta ao velhino Claro! Nisto, o Sr. Tic Tac Puxa-te um relógio de bolso dourado E começa a explicar Se rodares os ponteiros para a frente Vais para o futuro Se rodares os ponteiros para trás Voltas ao passado Pedrinho, não perde tempo Roda os ponteiros para a frente E... BING BANG BOOM De repente, olha à sua volta E vê que é um grande jogador de futebol Pedro está no balneário do clube dos seus sonhos O jogo da final está quase a começar Ao seu lado, estão os colegas atentos ao treinador Que fala alto e rabisca números e palavras num quadro Mas Pedro não entende nada do que o treinador está a escrever ou a falar Vamos entrar e atacar pela esquerda Quando defendermos, jogamos como vos tenho ensinado Avisa o treinador A equipa entra em jogo e... Pedro não acerta uma Quando todos sobrem no campo, ele desce Se todos vão para a esquerda, ele vai para a direita Passados cinco minutos, o treinador tira-o do jogo E Pedro sai triste quando todos a subiam Pedro, fizeste tudo errado Parece que não estudaste o que te ensinei Grita furioso o treinador Infeliz, Pedro volta para o balneário e procura o relógio mágico Preciso voltar à escola e aprender mais coisas para poder ser um grande jogador Pensa Pedro Agarrado ao relógio, roda os ponteiros para trás e... Pingo, 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 pung! Está novamente na loja do Sr. Tic Tac Oh, padrinho, então! Como é que correu o jogo? Pergunta ao religioeiro Oh, não percebi nada do que o treinador explicou Tenho mesmo que ir para a escola Se quiser ser um grande jogador de futebol É verdade, é preciso estudar Seja para ser cantor, médico, ator Ou um religioeiro como eu Vou só para a escola, Sr. Tic Tac Muito obrigado Grita entusiasmado saindo porta fora Pedrinho correu para a escola E a partir deste dia Tornou-se um excelente aluno Porque aprendeu que qualquer que fosse a profissão que se conhece Jogador de futebol, polícia ou jornalista Tinha de estudar Hum, espera um pouco Que eu vou buscar os meus livros E vou contigo para a escola É como a mãe diz Para seres o que quiseres quando fores grande Tens que estudar Pois é Mas mesmo assim eu vou cantar o caminho todo Lá, 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 lá Ei, ho, já acabou esta hora de aventura Eu vou, também podes sempre com o Storybox Ei, ho, já acabou esta hora de aventura Eu vou, também podes sempre com o Storybox Quero saber, quero aprender Quero ouvir as histórias de magia Ei, ho, já acabou esta hora de aventura Eu vou, também podes sempre com o Storybox